É festa de São João, depois vistos no salão E uma dança muito louca Será que é na sua mão? É um pé, é um pião Vai girando a turma toda Como é que é? São oito pés ou oito mãos? Que confusão! Como é que é? São oito pés ou oito mãos? É festa de São João, depois vistos no salão E uma dança muito louca Será que é na sua mão? É um pé, é um pião Vai girando a turma toda Como é que é? São oito pés ou oito mãos? Que confusão! Como é que é? São oito pés ou oito mãos? É convictos no salão E uma dança muito louca É festa de São João É uma dança muito louca É uma dança muito louca Obrigado.